Vem cá, vem cá! Olha essas imagens aqui, ó, na tela do Balanço Geral. Rio Corumbá na tela do Balanço. Não, mas calma que nós não estamos falando do rio que fica lá no estado vizinho de Goiás. Esse vídeo é daqui de Uberlândia. E apesar da quantidade de água, o que a gente tá mostrando é uma rua, Rio Corumbá, no bairro Mansur. Quem mora ali, naquela região, sabe que está sobrando água na rua e faltando na torneira. Vazamentos como estes são frequentes, no local que até recebe manutenção, mas passa pouco tempo, o problema aparece de novo. Cansados dos transtornos causados com tanta obra, que parece até não ter solução, os moradores da região perguntam, até quando, Rafa? Até quando nós vamos conviver com esse problema? Nosso repórter João Ricardo Camilo foi lá ver de perto a situação. Olha só. A fita zebrada ainda tá por aqui. E eu vou te contar o motivo. Até alguns dias atrás, aqui na rua Rio Corumbá, no Mansur, em Uberlândia, bem esse trecho aqui tava interditado. Departamento Municipal de Água e Esgoto estava fazendo uma manutenção por aqui, e aí precisou interditar a via. Agora, via liberada. O buraco que aqui tinha já está tampado. Ou seja, a obra finalizada até parece uma boa notícia para os moradores. Mas, na verdade, a história não tem sido bem assim, não, viu? Até porque os problemas aqui têm sido recorrentes. Encontrei aqui o Maurício, morador, mora aqui do outro lado da rua. Maurício, não tem como se acostumar com a falta de água, mas esse é o problema que vocês têm enfrentado, né? Sim, o problema aqui é frequente. Eles realizam a obra aqui, passa pouco tempo depois, ocorre novamente o mesmo problema de vazamento. Para quem está nos acompanhando e ter dimensão do que vocês estão vivendo por aqui, só nesse ano você lembra de quantas obras foram feitas aqui nessa rua? Aqui a gente pode juntar todas elas aqui, mais ou menos umas cinco obras ao todo. Durante essas manutenções, claro, falta água dentro de casa. Sim, para realizar o procedimento desse, que é a solda dos canos, para poder consertar o problema, a gente fica sem água, só usando a água da caixa. É um problema antigo, pelo que eu fiquei sabendo, né? É, é antigo. Você chega a ficar quanto tempo sem água? O dia inteiro. Só atrapalha, né, a rotina? Atrapalha. E isso que interdita o trânsito também, causa transtorno aqui. Como pode ver, a terra aqui, tudo revirado aqui, é tudo decorrente desse procedimento que você está fazendo de manutenção. Ou seja, o que parece é que essa manutenção é paliativa, ela não resolve o problema? Ela não resolve. O problema vem se estendendo, conserta, passa pouco tempo depois, vem de novo o mesmo problema de vazamento em outro canto e assim vai. No mesmo quarteirão, vocês podem ver aqui. Ah, então não é só aqui que tem essa manutenção, ao longo desse quarteirão são vários os trichos que eles fazem manutenção? São vários, são vários. Esse aqui foi o último, né? Aquela fita zebrada lá foi o penúltimo e aqui de cima aqui foi o início. Até porque todo o quarteirão aqui tem essa terra remexida, porque é onde justamente eles fazem essas manutenções. Sim, e eles só fazem isso, eles fazem a manutenção, o reparo do vazamento, jogam a terra de qualquer jeito e a gente fica com esse transtorno aqui, que é esse visual totalmente incômodo para a gente aqui, poeira, enfim. Então me fala uma coisa, apesar de ver aqui assim, mais uma obra finalizada, na verdade agora está esperando já a próxima e mais uma vez sem água. É, a gente não tem a certeza de que o problema vai ser solucionado de uma vez por todas, né? Parece que a tubulação é velha, porque toda vez que eles fazem um reparo, vem de novo em outro ponto. E eles dão alguma previsão? Não. Alguma resposta? Não. Aqui já está um problema frequente, né? Porque eles arrumam num lugar e aí furam no outro e aí saem fazendo essa bagunça aqui que vocês já estavam vendo e não resolvem. Não é só problema da falta d'água, tem toda uma questão do trânsito e, claro, da sujeira. Não, sem contar que a casa não para limpa de jeito nenhum, porque não para a terra e eles também não lavam depois também. Aí fica só desse jeito. E aí você sai na porta de casa e vira e mexe e tem o pessoal mexendo aqui fora? Direto. Direto. Aí passa num lugar, depois vai no outro, depois no outro e é sempre assim. Muito desperdício de água quando vocês vêm, que falta para vocês de vez em quando e olha esse vazamento? É muito. Pode ver que quando tem assim, que furam um cano, alguma coisa, desperdício é muita água mesmo. Muita. Esperou de estiagem, né? Pois é. E muita água. E às vezes eles demoram demais para vir também, viu? Tem isso. Maurício, em nome dos moradores aqui dessa região, que eu tenho certeza que convivem com esse mesmo problema que você, faz seu pedido aí, esse problema tem que ser solucionado, né? Sim, sim. Gostaria de pedir aí às autoridades aí, os responsáveis, né? Para solucionar o problema de uma vez por todas, né? Porque o transtorno é muito grande, é interdito o trânsito, é poeira, os vizinhos reclamam das casas, né? Suja sempre. E passa a fita zebrada aí, então é sinal de que não foi solucionado totalmente. Então a gente gostaria que fosse solucionado de uma vez por todas aí. E a população sofre principalmente com a falta de informação a partir do momento que uma obra está acontecendo perto da sua casa. Não tem ninguém que chega lá e... Ô de casa, vem cá! Ó, tô fazendo isso, tô acontecendo isso, vou segurar aqui, vou ter que... Ninguém conversa, tem que ter essa conversa, tem que ter esse diálogo. Isso é importante, porque senão a população fica preocupada e infelizmente se torna recorrente os problemas em cada região. Isso está acontecendo no seu bairro, onde você mora também? Nós procuramos o DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que informou que a última manutenção emergencial realizada na rua Rio Curumbá foi no dia 26 de julho. As manutenções emergenciais são necessárias para corrigir vazamentos na tubulação, garantindo a continuidade do abastecimento. Nós conversamos, inclusive, com os moradores lá para saber. E aí? Ó, segundo os moradores o problema foi resolvido. Mas a pergunta que eles fizeram é, Rafael, não sei até quando. Eu também não sei. Isso vem acontecendo perto de onde você mora? Fique à vontade, porque você faz um programa junto com a gente e nós estamos à disposição para te ouvir. O Balanço Geral tem essa característica. Nós vamos onde o povo está. 9 97 98 99 00 é o nosso contato direto. O WhatsApp do Balanço Geral e você fica à vontade para conversar com a gente, para você explicar o que está acontecendo na rua onde você mora, no bairro onde você mora. Precisamos ter mais informação para os moradores que ficam preocupados toda vez que esse problema surge e não surge resposta. E aí? De novo, de novo, de novo. Até quando, né?